O início das atividades é sem a luz natural. Antes mesmo do sol brilhar, a equipe de remo de Florianópolis já está treinando enquanto boa parte da cidade ainda adorna. A rotinadura de treinos, na água ou em terra, reflete em uma série de resultados positivos, saúde em alta e títulos para comemorar. Nós temos atletas de referência que já passaram por aqui, inclusive continuam remando pelo Martinelli. Temos o Gibran Vieira da Cunha, Fabiana Beltrame, primeira mulher a ir a uma Olimpíada no remo. Daí temos outros atletas como o João Hidel Brando, Gustavo Vilela. Atualmente aqui nós estamos competindo pelo time Floripa, o Diego Nazário. Minha vida mudou totalmente a partir de quando eu comecei a praticar esporte. Eu tenho muito a agradecer ao REMA, ao Fluminato Francisco Martinelli, ao Botafogo, à Marinha do Brasil, à Fundação Municipal de Esportes, que sempre apoiou o esporte em Santa Catarina. E isso ajuda muito o atleta nos treinamentos, ele se dedicar mais. Quando você vai competir um brasileiro, que é bastante estado, pega o Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, é muito, muito legal, porque você consegue conversar com outras pessoas de outros estados que também fazem o mesmo esporte que você, com todos os meus amigos, é muito legal. É muito bacana, né, vê-los treinando, até porque nós temos várias gerações. Temos mãe e filha treinando aqui, temos atletas já de 30, 30 e poucos anos, passando essa grande experiência para atletas já de 16, 17 anos que estão começando, e já estão começando a competir por Florianópolis. Eu convivi, eu nasci nesse espaço, comecei a remar lá no outro clube, e eu brincava, era o quintal da minha casa esse espaço aqui. E eu fui gostando, fui vendo as competições, vendo o meu pai, e eu comecei a me apaixonar pelo remo. Ela também foi vindo, foi assistindo, foi gostando, e veio, veio a prima também, começou a remar, né, aí ela começou a vir também. Qualidade de vida, né, o remo é uma coisa assim, espetacular, fora de série. Ele prepara a gente até para o convívio em sociedade. O Clube Náutico Francesco Martinelli é um verdadeiro berço na formação de atletas. Gibran Vieira e Fabiana Beltrame deram as primeiras remadas na Bahia Sul. Ainda hoje, a equipe do Floripatim é representada até mesmo por atletas que buscam índices internacionais, como o Diego Nazário. Eu sempre fui um atleta muito dedicado. Treinei muito, então não parei de treinar, estou treinando bastante, e para o ano que vem eu já tenho bastante coisa planejada, entendeu? Conhecer nossos atletas de rendimento e divulgar o dia a dia, treino, rotina, é o objetivo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, junto com o Floripatim, nos desafios do esporte.